Música Ô, Muzico, você tá meio estranho, não tá não? Cadê a briga? Cadê o sexo embaixo do edredom? Não tá acontecendo nada com Cristina Mortago, ela tá feliz? Parece que não aconteceu nada com Cristina Mortago enquanto ela estava na fazenda, mas eu vou falar uma coisa pra vocês agora. Aconteceu muita coisa com ela. Vocês viram essa cara dela aqui, ó? Ó, vocês viram ela com essa cara de pânico e de terror? Não viram, mas eu vou mostrar pra vocês agora, porque essas cenas não foram pro ar. Mas eu fui lá, eu busquei e vou mostrar pra vocês que Cristina Mortago, que aqui está, é um dos personagens principais dessa fazenda, meuzinho. Ela quase infartou constantemente. E eu vou provar pra vocês isso agora. Senhoras e senhores, chegamos. Muito bem, senhoras e senhores, a vida de Cristina Mortago é um eterno sexta-feira 13. Parece que ela tá nas leites do terror do Playcenter. Ô mulher, você é muito assustada com tudo da vida. Olha essa cena aqui, a primeira cena proibida. Ela tá assustada com nada mais do que o vento. Solta! Pausa, o vento bate na lá. Quem está batendo aqui? Porque eu juro, tem uma coisa que é fato. Eu vivi isso três vezes na minha vida. Quando você pega um nenêzinho recém-nascido e ele toma vento a primeira vez, ele fica assim, ó. Porque, gente, é muito louco. Quem nunca tomou vento na vida, depende de baixo, é um negócio que você não vê e você sente. Aí o nenêzinho sempre fica assim, ó. Agora, essa mulher tá criada, gente. Como é que pega o vento e fica... Ai, meu Deus, tá batendo aqui, tá batendo ali. E qual é a dificuldade de vestir um roupão? Solta! Eu amo a fazenda, eu amo as pessoas que vão na fazenda. Olha isso! Que tufão em tu, né? Olha o tamanho desse vento. Aí ela conseguiu, beleza. Parabéns, Cristina Mortágua. Agora, pera. Antes de começar a próxima cena, lembrem, Cristina Mortágua vive no mundo da noite do terror. Ela tá constantemente sendo perseguida pelo Jason. Ela vive no filme da Sexta-feira 13. Então tá rolando uma conversa normal e, de repente, olha o que acontece. Fica só ouvindo. Solta. Ele ganhou só por causa da covardia. Escuta. Aí vem a vida assim, fala, pô, tu tá de brincadeira, né, cara? Pô, você tá de brincadeira boba. Pausa, Cristina Mortágua. Se você deu um bagulho desse, fala, ó, a Cristina chegou. Gente, pousou um bichinho na cabeça dela. Ela está estapeando a própria jaca. Que isso? Que medo é esse da vida? Cristina Mortágua grita demais, né? Quer ver? E o bichinho sai. É só um bichinho que pousa. Solta. Mas olha como ela fica depois, ó. Solta. Ela não para, ó. Nunca mais. Ó. Essa noite, ela botou shampoo e inseticida pra tirar qualquer resquício da vida. Gente, Cristina Mortágua foi pro Vietnã. Essa é a verdade. Porque, juro, você tá numa conversa de roda e, de repente, alguém tá conversando assim com você. Ela grita do nada. Cristina Mortágua foi pro Vietnã. Solta. Ó. Nunca mais ela foi a mesma depois desse bichinho que pousou. Vai cozinhar dentro da bacia mesmo? Não. Agora tem que trocar a água. Pausa. Olha. Cristina Mortágua é uma mulher que poderia fazer vários tipos de programa. Inclusive, um programa de culinária. Ela tá dando dicas pro seu louro José, que é o Pablo, sobre cozinhar o feijão. E vocês querem aí uma dica que é bom levar aí todas as donas de casa? Prestem atenção. Solta. Se vocês quiserem peidar, cozinha com essa água toda aí. Pausa. Justo. Tá vendo? Troca a água do feijão pra quem não quiser peidar. Eu nunca ouvi a Ana Maria Braga falar assim, mas eu gostaria. Ia ser muito mais legal a Ana Maria Braga falar. Ó, gente, vamos trocar essa água depois pra ninguém peidar. Ana Maria Braga não. Talvez é isso. Porque as pessoas na Rede Globo não soltam o punho. Não soltam o punho. É uma coisa que vem da Record pra baixo. Band, SBT, RedeTV. Agora, na Globo não tem punho. Sabe por quê? Porque na Rede Globo só tem gases nobres. Aqui na Record não. A gente solta o punho. Tem coisa da louca. Mas na Rede Globo as pessoas soltam o punho, ó. A marra e leva pra passear, ó. Com orgulho, ó. Leva aqui, ó. Olha o punzão passeando. Aqui na Record você vê um negocinho, ó. Ele tá tentando se desvencilhar do punho. Porque o punho agarrou. E ele, ó. Qual? Prepare-se pra melhor. Pausa. Prepare-se pra melhor. Essa é, ó. Essa é a melhor cena proibida que a gente já recebeu na história do Vale a Pena Ver Direito. Tá todo mundo no celeiro. De repente corta pra essa imagem da Cristina Mortágua em pavor. Ela está em pavor, gente. Vocês querem saber por quê? Vocês estão preparados? Vocês estão realmente preparados pra ver o porquê que essa... Porque você olha essa cena e você fala, viu, o que aconteceu? Será que ela tá frente a frente com uma jiboia? Será que ela tá fazendo o número 2 ao alívio? Porque, juro, depois que Diego Cristo fez xixi na sala, tudo é possível. Não. Olha o que tá acontecendo. Solta. Calma. Pausa! Cristina Mortágua, eu gosto do minhãozinho, mas eu adoro você. Eu comecei a gostar tanto de você. Olha o pânico que ela tá pra descendo um caminhãozinho. Do caminhão de 20 centímetros de altura. Esse pânico dela, gente, é pra descendo esse caminhão. Vocês acham que eu tô brincando? Vamos assistir essa cena até o fim. O tempo que ela demora e o pânico que essa mulher fica, ó. Solta. Gente, se ela sentar e esticar o pé, ela encosta o pé no chão. Olha isso. Travou. Travou. Pausa. Ela parece um ninja, meuzinho, andando assim, ó, se equilibrando demais. Pelo amor de Deus, ela tá numa caçamba de um caminhão. Solta. As pessoas são muito loucas na fazenda. Eu adoro isso. Essas meninas que não chegam. E essas meninas que não chegam. Pra que? Pra rir da cara dela, né? Não. Pausa, ó, segura o mamá. Ela segura o mamá. Sabe o que é isso, meu João? É ataque cardíaco. Gente, posso... Ô, Cristina Mortágua, se você tivesse um infarto e falecesse de ataque cardíaco, pra descer de uma caçamba de 20 centímetros de altura, você ganhava o prêmio Darwin, que é das mortes mais estúpidas da humanidade. Eu e o meuzinho fizemos o padre ganhar no ano. E isso seria uma morte excelente. Solta. Coraçãozinho. Segura muito o coraçãozinho. Coraçãozão, né? Não pode ser sinal. Gente, olha... Olha o teu nome. Pepe! 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 E nenê, cadê? Fora que se ela quisesse mesmo, ela podia se jogar no feno, que amortecia, né? Balançou e entrou em pânico. A cara dela fazia... Ela não sabe o que faz. Eu amo essa cena. Essa cena me faz querer que a fazenda durasse um ano inteiro. Tá vendo como a fazenda não aproveitou Cristina Mortágua direito? Essas cenas valem ouro. Olha o tempo que ela... Gente, olha o tempo que ela tá tomando coragem pra descer de um lugar, que se ela sentar, ela encosta o pé no chão. É inacreditável. Pausa aí. Se você subir no seu sofá e olhar pra baixo, é a mesma sensação que ela tá tendo na carretinha. É inacreditável, gente. Só... Aí ela pensou... Espera aí. Opa! Olha o pânico. Ela pensou... Se eu sentar, é capaz de eu encostar o pé no chão. E mesmo assim, pânico... Agora, gente, isso aqui é muita tensão, ó. Ela tá se arrastando pra frente. Pausa. Em pleno... Muito pânico. Muito... Será que ela vai conseguir, meuzinho? Será? Música de tensão. Olha esse momento. Ela até coçou o bigode. Gente, quando uma mulher coça o bigode... É porque eu não sei o que que é. Solta. Lá vai ela. Olha lá. Olha lá. Deus é mais. Pausa. Hahahaha. 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 Ah, foi exatamente o que eu falei. Ela sentou encostou o pé no chão e saiu andando. Ela já pulou. Gente, uma salva de palmas pra Cristina Mortágua. E essa foi a cena de maior tensão que a gente já viu na história da fazenda. E aí eu fiquei aqui com o coração na mão, meuzinho. Eu que quase empatei de ver essa cena, meuzinho. Pelo amor... Essas cenas proibidas da Cristina Mortágua são excelentes. Vamos pra próxima, ó. Solta aí. Hahahaha. 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 Ela segue a vida e quase morre com um feno. Hahahaha. A vida da Cristina Mortágua é uma eterna aventura. Ela quase morre com qualquer coisa. Ela vai descer do caminhão, quase morre. Ela engasga com um feno, quase morre. Gente, olha só o que ela acabou de fazer. Volta aqui. Hahahaha. 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 Eu não sei se ela tá fazendo um beatbox. Hahahaha. Pausa. E ela ainda faz assim, ó. Porque o feno sai mais rápido. Hahahaha. Hahahaha. Gente, eu gostaria de conviver mais com a Cristina Mortágua. Isso aqui e tudo. É porque tem um microfeno na boca dela. A gente tem muito pra aprender com a Cristina Mortágua. Gente do céu. Solta. Hahahaha. Hahahaha. Ela quase morreu. Eu boto no tereco. Aqui, Pepe. Eu boto aí. Pronto. Tá vivo, ó. Ufa. Olha o alívio. Olha, ela pausa. Aí você põe e volta ali. Ela ainda para e faz assim, ó. Uh. Ela ainda pega e bota aqui na cintura, ó. Uh. Ela viu um filminho da vida. Viu um filminho da vida lá na infância, na praia, correndo em sépia. Sabe, em sépia? Lembrou da vida inteira dela por causa do feno. Pelo amor de Deus. Solta. Ela vê a vida dela muito, né? Descendo do caminhãozinho é a mesma coisa. Agora olha a Cristina Mortágua ensinando a vestir uma roupa. Oh. Oh. Isso é um jeito legal de vestir uma calça, ó. Vai comer lá fora. Corro, não tem noção. A calça não mexeu nada. A calça não ficou igual. Gente, volta a calça. Ó, meu senhor. Ó. A vida é muito mais legal quando você vê pela ótica da Cristina Mortágua. Porque é realmente uma coisa linda. Linda. Olha agora. Pausa. Isso é muito bom. A vida tá normal? De repente, ué. Onde é que tá a Cristina Mortágua? Uhul. Uhul. A Cristina Mortágua tá ali. A gente só sabe onde ela tá porque ela tá quase sempre infartando. Ela tá lavando. Volta. Ela tá lavando o banheiro. Olha o que acontece. Ah. Uhul. Ah. Pausa. E a credibilidade dela é tanto que se eu ouço um grito desse, você tá correndo. Gente, ei moça, você está bem? Você precisa de ajuda? Mas os outros fazendeiros, tipo, só fazem assim, ó. Hã? Ah, a Cristina de novo, gente. Tá morrendo o coração de novo essa mulher. Olha o diálogo com o Marlos, pra você ver como a Cristina Mortágua não tem credibilidade relacionada ao seu próprio terror, ó. Solta. Não sei. Tem um bicho aqui dentro. Tem, não. É dentro, não. Tem. O Marlos nem tava no banheiro. Ela fala, tem um bicho aqui dentro. Não, tem não. Tem não. Ele nem foi lá ver. Mas ele sabe que a Cristina, gente, vive num mundo do terror dela. Aí ele fala, não é. Aí olha a explicação dela relacionada ao bicho. E aí a resposta do Marlos amarra o que estamos dizendo sobre ela não ter credibilidade relacionada ao seu próprio terror. Solta. E aí dentro, não? Tem. Não é bicho, bicho. É um bicho que voa. Hã? Eu amo esse cara. Não é um bicho, bicho. É um bicho que voa. Aí qual é a relação no Marlos? Voa. Hã? Pausa. Hã? Esse A significa... Ah, ele voa, não voa. Porque se voa não deve ser perigoso. Vai ter o quê? Tem um pterodáctilos... Hã? Hã? Tá bom. Solta. E olha a Cristina Mortágua, o terror continua. Olha ela. Gente, parece que ela tá invadindo a casa do sequestrador, sabe? Que ela olha de um lado... Aí ela vai olhar de outro. Repara, tô tentando achar o bicho, mas não tamo conseguindo. Aí ó, ó ela. Parece que ela é do FBI, ó. Tá entrando numa... Parece o Walking Dead entrando num celeiro, pra ver se de onde vai vir o zumbi. Ó. Hã? Pó. E aí, pausa. Ela se assusta sozinha. Ela sabe o quão legal é você ser uma pessoa que você tá com medo em casa, e aí você tá andando assim e de repente você faz assim, ó. Você mesmo se assusta. Eu gosto demais disso. Eu pareci um macaco agora. Mas olha como ela grita, gente. Ó, solta. É um passarinho. Agora que eu vi que é um passarinho. Ela ficou mais calma. Tá. Absoluta. Volta aqui, você é muito bom. Ela encosta na parede e ela se assusta que ela encostou na parede. Gente, isso é maravilhoso. A pessoa tá indo mó devagar, aí ela encosta na parede. Hã? Uma parede. Eu amo demais isso aqui. Eu não queria conviver. Eu vou chamar a Cristina Mortaga pra ficar uns dias na minha casa só vivendo. Vivendo assim na sala, andando pelos compras. Ela vai se assustar geral. E ela vai pedir ajuda pra alguém, né? Que sozinha ela não consegue. Ajuda ele a sair daqui. A gente pode ficar só assistindo que isso é muito bom. Robson. Ro... Robson. Oi. Ajuda o passarinho a sair daqui. Oi? Ajuda o passarinho a sair daqui. Mozinho, olha só. Essa resposta... Olha só. Olha só. Já mostra que a Cristina não tem credibilidade. Se uma pessoa tá pedindo ajuda, imagina uma pessoa, sei lá, quebrou o pé e fala Robson, me ajuda. Olha só. Se quiser, ele não tem o ímpeto de ajudar ela. E a conversa continua, ó. Solta. Olha só. É que eu tenho aflição. Que passarinho? Que passarinho? Qual passarinho? Um passarinho. Mas ele tá no caminho? Tá dentro do... Aqui desse negócio. Dentro da privada? Não, dentro do reservado. Ah, mas ele não vai fazer mal a você. Pode entrar. Não, não... Pausa, gente. Você sabe que a mulher não tem mais credibilidade quando ela pede ajuda e o maluco faz um questionário antes de se mexer pra ir ajudar ela. Aí você sabe que a mulher não tem mais moral pra pedir ajuda. Se a mulher tá pulando da ponte, fala... É... Olha, olha bem. Você vai pular dessa ponte de frente? De costas? Será que você vai dar um mortal? Será que eu devo ir ajudar? Bom, o cara não sai correndo pra ajudar a mulher pedindo ajuda. Cristina, que não tem credibilidade pra ajudar mais. E o Robson? Que passarinho é? Se for pardal, aí eu posso ajudar. Se for sabiá, eu já não sei, hein? Agora, se for um pica-pau, aí não vai te fazer mal. Anda. Pausa. Presta atenção nessa próxima cena proibida. Cristina Mortágua tem que passar as lhamas pra lá do cercado. Minhozinho, quando você quer que um animal venha até você, como é que você faz? Isso mesmo, ó. Uh, bichão, vem cá, vem cá, vem cá. Uh, bichão, vem, 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 vem. Vem com o papai, vem com o papai. Eu falo assim com o meu cachorro. Eu falo assim, ele não me ouve, mas eu falo assim. Vem com o papai. Vem com o cadinha. Vem com o cadinha, vem. Vem com o cadinha, vem. Vem com o cadinha. Vem com o cadinha. Vem com o cadinha. Mas eu falo assim com ele. Agora, gente, com criança e com lhamas, a gente tende a falar assim, né? Vem cá. Vem. Vem cá. Vem, tatá. Vem. Mas Cristina Mortágua é uma pessoa fora da curva, Minhozinho. Olha como ela chama as lhamas pra passarem do cercado, ó. Solta. Olha que ele tá vindo, ó. Entra, menina! Ô, gente! Entra! Socorro! Pausa, lhamas. Eu não vou com você nem f***. Você quer que ele tá desse jeito? Eu não sei quem é você. O que você quer de mim? Parece um Zacarias. Vem pra cá, vem pra cá. Olha, eu falei, eu não vou não. Não quero ir com você não. Solta. E a gente nem sabe quem é que tá vindo. Entra! Pausa, olha quem tá vindo. Quem tá vindo. É o boi de peruca loira. O búfalo, tadinho dele. Ele ainda tá tentando achar algum lugar que ele possa ir pra se sentir bem. Fala aqui. Eu tô em tu, gente. Nunca teve um búfalo em tu antes. Eu não sei o que eu tô fazendo. Imagina pegar um caboclo nosso aqui e botar ele em Marte, sozinho. Ele vai ficar assim, ó. Não tem o que fazer. Não tem ninguém mais. Eu sou o primeiro. Ele é o primeiro e não sabe amarrar a peruca na minha cabeça. Eu sou o boi do táxi do Gugu. E a Cristina Vantava morre de medo dele. Porque ele tá desfantasiado de Halloween. Solta. Entra! Aprenda com a Cristina Vantava. Olha a bundona. Pausa. Pausa. O boi do fantasiado de táxi do Gugu de loiro tá andando olhando pra Cristina Vantava. Solta. Só assiste. Não precisa de mais nada. E o búfalo, ele fica tipo assim, ó. Não tem essa, eu conheci. Pausa. Imagina quanto tempo ela ficou nisso. Porque a gente recebe um trechinho só. Ela deve ter ficado horas nisso. Isso é aquele programa que tem na TV a cabo. O encontro do homem com um animal no descampado. Solta. Dá pra ver bem a peruca costurada aqui nesse ângulo, ó. Pausa. Não é verdade? Tá todo mundo rindo, mas é verdade. Quando você vê, mostra um cara de peruca aí. Pegaram o boi e olharam bem no olho dele e falaram assim, a partir de agora você é um búfalo. Olha no espelho. E aí botaram a peruca nele. Aí ele ficou. Ele tá acreditando. Ele tá acreditando que ele é um búfalo, gente. Depois tem que pagar psicólogo pra esse boi aí. Solta. E ele fica, ó. Na verdade ele quer falar assim pra Cristina Mortágua. Ei, me salva. Olha o medo dela. O que ele quer comigo? Calma, Cristina. Ele só quer ajuda pra tentar voltar lá pra savana, perto dos semelhantes dele. Ele tá tentando conversar com qualquer ser humano. Ei, me ajuda. Para, 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 para. Ah, não. Na boa, isso não é jeito de parar a cena, meus irmãos. Cadê a educação, gente? Porém, uma das coisas mais educadas que temos pra falar pra vocês é que Gustavo Lima está no palco do Legendários hoje. É um dos melhores programas que a gente já fez. Inclusive, armamos uma surpresa pra ele. Yeah, yeah. A gente conseguiu trazer uma dupla sertaneja que é um sonho de infância desse menino Gustavo Lima cantar com esses caras. Foi um dos momentos muito emocionantes que a gente já teve aqui no Legendários. Tem uma estreia de um quadro novo chamado Cantando Legendários. Agora, a gente vai pro palco e eu vou perguntar pra Cristina Mortágua. Eu não vou falar agora. Eu vou perguntar pra ela. Se liga só. Vamos.